Fala pessoal, tudo bem? Gente, acabou de chegar uma perguntinha aqui, tô brincando, é fake igual todo mundo faz, tá? O pessoal fala que chegou alguma coisa e aí vai ler a pergunta que ele quer falar, o assunto que ele quer falar. Mas vamos lá, qual que é a diferença do marketing tradicional, né? Do marketing digital tradicional pro marketing de lançamento. Gente, no meu ponto de vista, nenhum. Por quê? O marketing de lançamento, ele tem vindo, vamos dizer, um nome que criaram, igual criaram marketing de diferenciação. Na verdade, gente, vamos lá, básico. Todo marketing é baseado em diferenciação, que usa preço, praça, produto, promoção, pra criar valor e vender mais caro e gerar um relacionamento pro seu cliente, ou até mais barato, mas o relacionamento comercial que você fique satisfeito com o que você ganhe e que o seu cliente também fique satisfeito com o produto que ele adquiriu pra poder gerar um ciclo de venda, entendeu? Então, pra que isso aconteça, o preço tem que estar adequado, o prazo tem que estar adequado e a agenda de lançamento, a agenda, quando você falar, por exemplo, gente, vai lançar a Black Friday, são três dias e se você perder esse lançamento, se você perder esses três dias, você vai ficar de fora e não vai pagar barato, por exemplo. Isso, gente, é uma prática de marketing de lançamento. E existem várias receitas igual essa pra poder lançar um produto. E o marketing normal, ele também tem que se atentar a isso. Por quê? Porque se você não utilizar algumas receitas e não trouxer no seu marketing entendendo o que você tá fazendo, não vai funcionar. E aí eu te pergunto, por que tem muita gente, de repente, que usa a mesma estratégia e não funciona? Porque às vezes não é bem aplicado e o negócio ou o produto não tem um valor e não tá bem posicionado e bem definido pra que a comercialização, pra que a venda aconteça. Então, gente, não existe esse negócio de marketing de diferenciação, marketing de lançamento, marketing de não sei o que. Claro que você pode especializar em uma determinada área, mas o objetivo do marketing é criar um plano de marketing pra que você possa fazer lançamentos, pra que você possa se posicionar, pra que você possa faturar e seu cliente também ficar satisfeito, se não, não ocorre marketing. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado.